Boa tarde, meus amores. Vamos começar essa quinta-feira linda, maravilhosa, ensolarada, né? Com a disciplina de História, tá? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as diferenças culturais no Brasil. Nós estudamos, né? Alguns dias atrás, nós estudamos sobre os índios, nós também estudamos sobre os negros africanos, né? E nós aprendemos que essa população, né? Essas duas culturas, elas fizeram parte da história do nosso país. Que aqui tinham índios, eles foram bastante importantes para a formação do Brasil, né? E os negros também, os negros que vieram da África também, eles participaram de uma forma importantíssima para a construção do nosso país. E hoje, meus amores, o nosso país, ele não possui uma cultura apenas, ele tem uma mistura de culturas. Porque existe a cultura indígena, existe a cultura dos negros que vieram da África, que permaneceu aqui. Existe a cultura dos portugueses e começou a vir povos diferentes. Vieram povos da Alemanha, vieram da Itália, então vieram os chineses. Então, aqui já tem uma mistura de cultura, tá? Nós aprendemos que o nosso Brasil é uma mistura. Mas aí, Tia Larissa, eu ainda não entendi o que significa a palavra cultura. O que é isso? Quando alguém fala em cultura, ela está falando no quê, Tia Larissa? Preste atenção, gente. Toda vez que alguém falar em cultura, essa pessoa está falando de como um povo vive. Quais são os costumes que aquele povo tem, o que aquele povo faz. E uma cultura não é igual à outra. Existem, sim, algumas culturas parecidas, mas normalmente elas são diferentes. A cultura dos índios é diferente da cultura dos negros. A forma de viver dos índios é diferente da forma de viver dos negros. A nossa forma de viver é diferente dos japoneses, por exemplo. Aqui, quando a gente encontra alguém, costuma abraçar. Os pais, os homens, eles costumam dar a mão para cumprimentar o outro, né? Ou um abraço. Já no Japão não é assim. Não tem essa história de dar mão, de abraçar, não. Eles se dobram um pouquinho, eles se curvam. Assim, encostam a mão no corpo e abaixam um pouquinho. Eles abaixam um pouquinho para cumprimentar o outro. Então, a cultura deles é diferente da nossa. A forma de viver daquele povo é diferente da forma de viver da gente. A religião é diferente da nossa. Existem pessoas que são católicas, existem pessoas que são evangélicas. Aí existem pessoas... Existem várias religiões, vocês sabem disso, né? Não existe só o católico e o evangélico, não. Existe o budismo, que é de outros países. Existe o judaísmo. Existem várias outras religiões que, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo. Não é o assunto de hoje. A tia está querendo dizer que cada povo, cada país, existe uma forma de viver. E aquela forma de viver, aqueles costumes, é a cultura. Por exemplo, os índios, eles têm o costume de pintar o corpo, né? A gente sai por aí com o rosto pintado de preto, de vermelho. Não, né? Eles têm o costume de pintar o corpo. Eles costumam pintar o corpo quando tem algum casamento. Eles pintam com desenhos diferentes. Eles pintam o corpo também quando alguém morre. Quando é no enterro dessa pessoa, eles pintam. E de acordo com a importância desse índio na aldeia, as pinturas também vão mudando. O cacique, o pajéres, tem pinturas diferentes dos outros índios. Não é todas as pinturas iguais. Não é todas as pessoas que usam a mesma pintura. Então, o costume desse povo de pintar o corpo é a cultura indígena. Faz parte da cultura deles. E é diferente da nossa. Se é diferente da nossa, a cultura deles está errada, gente? Sim ou não? Não. Não, muito bem. Porque não existe cultura boa, cultura ruim. Não existe cultura melhor do que a outra. Existe cultura de fé diferente. Se eu sou evangélica e o meu primo é católico, quer dizer que eu sou melhor do que ele? Sim ou não? Não. Eu sou em mim. Não mesmo. Ô, tia. Quer dizer que eu tinha cultura, que o meu costume, que a minha religião é diferente a dele. Não quer dizer que é. Que eu sou melhor, que ele é melhor do que eu. E nem por causa disso eu posso falar mal, né? Eu posso chegar e falar. É porque essa igreja não presta. Não, gente. A gente tem que respeitar as pessoas. Né? Mesmo que eu não concorde. Eu tenho que respeitar. Oi, David. É. A minha avó é evangélica e o meu avô é católico. Isso mesmo. Isso acontece muito, gente. É só saber respeitar. Eu vou dizer aqui. Ah, o índio não faz nada que preste porque o índio fica pintando o corpo e ninguém acredita nisso. E também, gente, eles acreditam, tá? Existem índios que acreditam que esses desenhos, eles podem espantar os maus espíritos. Podem atrair coisas boas. Então, eu vou chegar pro índio e vou dizer que é tudo mentira. Vou dizer, olha, a cultura não vai fazer nada disso, viu? Você tá errado. Não, gente, eles vão achar a gente grosseiro, né? Porque nós não podemos falar mal da cultura de outra pessoa. A gente tem que conhecer e respeitar. Se eu não concordar, eu não vou fazer igual. Eu não concordo, eu não vou pintar o rosto de vermelho e preto porque eu não concordo. Mas nem por causa disso eu vou maltratar um índio, vou falar que o índio tá errado porque ele pinta o rosto. Né? Alguém queria falar com a tia? A tia não viu quem era. Não? Então, a tia vai continuar. Outra coisa, gente, a cultura dos negros também são diferentes. As moças, né? As moças da África, existe uma parte da África que elas gostam de usar esse turbante. O que é esse turbante, tia? É esse pano no cabelo, tá? Elas gostam de usar cobrindo o cabelo, elas se acham lindas dessa forma. É como se fosse um enfeite, tá? E antigamente, as negras, né? As negras africanas, elas achavam que isso era sinônimo de inteligência. Isso trazia bons espíritos, vamos colocar assim, tá? E hoje elas acham bem bonito. É como se fosse uma tiara. As meninas hoje em dia não usam laços, né? Pra enfeitar o cabelo, pra se arrumar. Já lá, as mulheres não usam o laço. Elas usam esse turbante e elas se acham lindas. E eu posso chegar numa mulher que tá com turbante, se achando linda e dizer que tá feio. Não, né, gente? A cultura dela é essa e pode estar... Eu posso não gostar, mas a pessoa gosta. Eu não preciso falar isso pra aquela pessoa, né? Vamos aprender uma coisa, gente. Nem tudo que a gente pensa a gente precisa falar. Principalmente se for machucar o outro. Se eu vou deixar o outro triste, por que eu vou falar? Não é pra que eu vou falar que a roupa do outro é feia se essa pessoa vai ficar triste. Eu não preciso, né? Então eu fico caladinha. Isso mesmo. Então, como a Tia estava falando, existem várias culturas, né? Não existe uma cultura boa, não é uma cultura ruim. Existem culturas diferentes. E todas merecem respeito, tá? Eu mereço respeito na minha cultura, né? Nós merecemos respeito. E nós também temos que respeitar a cultura dos outros. Aí a Tia colocou um exemplo aqui bem típico, tá? Do nosso sertão. A Tia colocou aqui o exemplo do sertanejo. Gente, a cultura dele é diferente. Ele vive de uma forma diferente. Ele se veste diferente. E essa roupa, né? Toda faz um sentido, gente. No sertão, né? Eles usam bastante roupa de couro. Principalmente quando eles vão andar a cavalo. Por que, Tia Larissa? Porque lá existe muito espinho, muito galho seco que pode cortar. E essa roupa de couro protege. Além desses espinhos, desse galho seco, protege do sol. E o sol lá é bem quente. É bem parecido com esses dias de calor que nós estamos sofrendo, tá? Imagina a vida toda nesse calor, nesse sol escaldante. Oi, Tia. Oi. Eu fui pro sertão. Foi no outro domingo. Porque um amigo da minha avó tava completando o ano. E ele mora lá no sertão. Aí lá eu tava com meus filhos lá tudo. Aí a gente tava brincando lá. Era tão quente nesse mundo que quase que eu desmaiei. Isso. Oi, Davi Vieira. Pode falar. Ei, você se tirou de ligar a câmera? Ô, professora. Ô. Né, né? Tá tão quente aqui, né? Tá tão quente que minha mãe dorme sem doença. Ô, Tia, aqui em casa, que é em Arapirada. Esse dia tá tão quente e a noite que eu... Na verdade, toda a vida pode tá frio, pode tá calor. Eu tô só dormindo, só com o vento lá. Então, gente, vamos continuar, né? Pra gente não se atrasar. Então, a Tia mostrou essas imagens pra mostrar pra você que a cultura é a forma de viver de um povo. São os costumes daquele povo, tá? A pessoa que vive no sertão vive diferente da pessoa que vive no sul, no frio. A roupa não vai ser a mesma, né? A cultura não é a mesma. O modo de viver não é o mesmo. E nem por causa disso eu vou dizer que tá errado ou não. Eu não posso julgar a outra cultura a partir da minha cultura. Eu tenho que viver o que minha cultura diz, mas a cultura do outro é diferente da minha. Eu tenho que respeitar quem chegou agora, gente, é livro de história, tá? Já pode pagar. Então, meus amores, como vocês já sabem, né? O Brasil, ele recebeu muitas contribuições de vários povos, como os portugueses, né? Os povos portugueses, como os indígenas, como os africanos. Mas também vieram outros povos. Vieram os italianos, já chegaram aqui os chineses, japoneses, os árabes. Mas tudo, gente, nós temos um misto de cultura, tá? Só que os mais importantes para a formação do nosso país foram os portugueses, os indígenas e os africanos. E por esse motivo, né? Que a cultura do povo brasileiro não é única. Não existe apenas uma cultura. No nosso país, existem pessoas que vivem de uma forma, outras pessoas que vivem de outra, com outro tipo de cultura. Por que isso acontece, Tia, no nosso país? Como é que pode um país ter várias culturas? Isso acontece, meus amores, porque o nosso país foi formado de diferentes povos, né? Aqui tem muitos índios ainda, já tem muitos negros que vieram daqui, que são descendentes, né? Africanos e que permaneceram esses costumes. Então, se misturou bastante, tá? Então, lembre, no Brasil não existe apenas uma cultura, existem várias. E agora, nós vamos fazer a atividade da página 106 do livro de história. Página 106. Professora, eu estava desenhando em uma página que era do lado da página 106. Primeira questão, Davi Vieira, lê pra mim, por favor. A primeira questão não, aliás, a primeira questão não é para escrever, né? Então, a gente vai pra segunda. A primeira não escreve, é só pra gente refletir um pouco e a gente já refletiu. Por favor, Davi, lê a segunda questão. Então, Davi Vieira, por favor, lê a segunda questão. Poxa, eu já li. Ah, meu microfone tá me desligando. Observe as imagens. Pode ler embaixo. O que você percebe de diferente entre eles? A religião? O que é que você percebe? Percebem? Isso, a cultura de viver é diferente. Aqui nós temos uma africana, né? Uma negra com cultura africana. Nós temos um índio com a cultura indígena. Nós temos um sertanejo, né? Que tem uma cultura diferenciada. E nós temos um gaúcho também, que tem uma cultura diferenciada. Então, o que é que a gente pode escrever aqui? A gente pode escrever que as culturas dessas pessoas são diferentes. As culturas delas são diferentes. Vamos colocar deles, né? As culturas deles são diferentes. Nicolás, meu amor, por favor, lê o terceiro pra mim. Pesquise o significado da palavra cultura e escreva abaixo. Isso, nós já falamos aqui sobre a cultura, né? Nós falamos que a cultura é um conjunto de costumes de um povo. Costumes são atitudes, formas de viver, tá? Então, a cultura é o conjunto de costumes de um povo. Isso inclui a forma de vestir, a religião, o que comer. Porque, às vezes, em umas religiões, comer determinada comida é diferente, não pode. Por exemplo, na religião católica, eles pedem, né? Pra que os católicos não comam carne dia de sexta. Ou nas semanas de cu, apenas peixe. Então, é uma coisa diferente, tá? A minha religião, que não é católica, é um evangélico. A minha religião, a gente não pode comer carne de porco. Isso, tem cultura que não come carne de porco. Tem cultura... Sério? É, tem cultura que não come carne de boi. Ó, gente, na Índia, quem chegou agora? É livro de história, página 106. Na Índia, gente, eles não comem carne de boi nem de vaca. Por quê? Porque eles acreditam que esse animal é um animal sagrado. Eles não comem esse tipo de carne. E aqui, no churrasco, é o que mais dá é carne de boi no churrasco, né, gente? Carne de boi é muito bom. Quando teve um churrasco, aí assou carne de boi e carne de boi. Professora. Oi, Davi. Eu vou dizer uma das duas melhores comidas, melhores misturas que você pode botar na sua comida. Primeiro, arroz, pirão e buchada. Professora, é muito bom. Muito bom. Se você quiser botar o tomate... E a churrasco, que nome de churrasco, que também é muito bom. Buchada, né, que não come. Que leve para o tamanho. Professora. Professora, pera aí, estou falando. Só falta mais uma. E a outra é arroz, macarrão, feijão e galinha guisada ou boi guisada. Também é muito bom. Oi, Nicolas. Tipo, os negócios da cultura. Eu vou dar um exemplo. Tipo, aqui na nossa região, é normal ter toalha, né? Mas em outra região, as pessoas secam com o sol. Tipo, um exemplo. Entendi. Como os índios, gente. Aqui nós usamos uma roupa, né? Nós cobrimos o nosso corpo. E as pessoas que não usam roupa, elas são presas. É um crime. Não pode. Já nas tribos, não é assim. Nas tribos, eles também não têm maldade. Eles não veem, eles não vão fazer mal a outra pessoa em relação a isso. Eles usam uma roupa de palha, né? Diferente. Não é de tecido. Vem das árvores. Então, gente. É tudo bem. As culturas são diferentes. É assim mesmo. Vamos lá. Quarta questão. Natália, lê pra mim a quarta questão, por favor. Certo, tia. Observe as imagens e responda. Em que elas são diferentes? Escreva um pequeno texto. A respeito de suas observações. Vamos lá. Nós vamos escrever o que tem de diferente, né, gente? Vamos lá. Na primeira imagem, isso tudo, gente, é sobre o samba, tá? Sobre o carnaval. Vamos ver o que é que tem de diferente da primeira imagem pra segunda imagem. A única diferença que tem, gente, é que as duas estão cultuando o carnaval, né? Estão curtindo o carnaval, mas são pessoas diferentes e as roupas, né, são diferentes. Mas é a mesma festa, gente. Então, o que é que tem de errado aí? Errado não, né? O que tem de diferente é que as pessoas são diferentes e as roupas são diferentes. Mas a festa, né, a cultura é a mesma, que é o carnaval. Vamos lá. As pessoas são diferentes e as roupas também, né? E as roupas também. Então, meus amores, nós terminamos, né, finalizamos essa atividade sobre cultura e encerramos agora o estudo sobre as culturas dos povos que formaram o nosso país, né? Os africanos, os indígenas e os portugueses. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, sobre os fatos e sobre as fontes históricas. Tia Larissa, o que é isso? É tudo novo pra mim. Nós vamos conhecer aos poucos, tá bom? Vamos aprender aos poucos e vocês vão entender melhor sobre esse tema. Vamos lá. A primeira coisa que vocês devem entender é que a história, ela é uma disciplina, né? A disciplina de história, ela é uma disciplina que se baseia, que estuda os fatos ocorridos em um determinado tempo. A história, ela vai estudar o que aconteceu em um determinado tempo. Ela vai dizer o que aconteceu na formação do Brasil, o que aconteceu com os índios, o que aconteceu com os negros escravos que nós estudamos, né? Então, a história, ela vai estudar os fatos que aconteceram em um determinado tempo, tá? E existe uma pessoa muito importante em relação à história. Existe um profissional que ele é chamado de historiador, tá? O historiador é uma pessoa responsável, ele é aquele responsável por pesquisar. Então, o historiador, ele é um pesquisador pra conseguir compreender o que foi que aconteceu e fazer os nossos livros, por exemplo. Ele estuda, o historiador vai estudar o que aconteceu nos tempos passados e vai começar a dizer como foi que isso aconteceu. Por isso que nós temos os nossos livros de história, porque alguém sentou, estudou, escreveu e disse o que foi que aconteceu, tá? Então, o historiador, ele é um pesquisador. Ele pesquisa o que aconteceu antigamente, né? O que aconteceu no passado pra dizer pra gente como foi que isso aconteceu. Mas e aí, Tia Larissa? Como é que ele sabe do que aconteceu ano passado, no passado, né? Se já faz tanto tempo. Como é que ele entende isso? Gente, o historiador, ele usa várias coisas para o seu estudo, tá? Ele usa, sim, ele pode usar cartas, ele pode usar livros, mas o historiador, ele pode usar objetos, tá? Ele pode pegar um objeto e usar pra entender o que será que esse objeto fez sentido. Qual é a história desse objeto, essas imagens nesse objeto, qual é a história que eles transmitem? Eles podem usar uma pintura. Gente, então, o historiador, ele usa várias fontes, não é só um livro. Eles podem usar cartas, eles podem usar livros, sim, né? Com certeza. Eles podem usar documentos, podem usar objetos, podem usar pinturas. Olha, gente, essa pintura, ela diz muito como era o Egito antigamente. Essa pintura diz que existia um faraó, né? Que esse faraó é um rei que está sentado aqui, né? Nesse trono. Que esse faraó, ele tinha pessoas ao seu serviço que abanava. Então, aqui já fala muito, já fala de um homem que ele tinha poder pra ter trabalhadores ao seu redor, tá? Ele tinha poder pra ter servos. Então, imagens fala muito, gente. Um historiador, ele é um pesquisador. Quem gostar de estudar e quem gostar de pesquisar, pode pensar em se tornar um historiador, um professor de história futuramente, tá? Eles pesquisam bastante, eles estudam para compreender como foi que a humanidade chegou até os dias atuais, tá? É muito legal. Então, meus amores, agora vamos ligeirinho para a página 110. Página 110, ligeirinho, livro de história. Todo mundo conseguiu? Diz sim! Sim! Não! E aí, que eu tenho um não perdido aí no meio. Ah, opa, agora sim! É só! Todo mundo, quem não conseguiu gritar socorro? Ah, todo mundo conseguiu, então. Socorro! Não, conseguiu, só vale se não conseguiu, tá? Então, vamos lá. Lavinha, lê pra mim a primeira questão, por favor. Bem alto, tá tentando estar escutando sua vó, não. Bem alto, não almoçou, não, meu amor, hoje. Explique a importância do tempo para a história. Pronto. O primeiro, meus amores. Olha, olha qual a importância de vocês lerem. Eu li, não entendi o que quer dizer. Eu leio de novo até entender, tá? Disse assim, ó. Explique a importância do tempo para a história. O que foi que a tia disse pra vocês? A tia disse que a história estuda as coisas que aconteceram no tempo passado, né? Que aconteceram antigamente. Então, o tempo, ele é importante. Por que ele é importante, tia? Porque a história estuda os acontecimentos do tempo, tá? Se não tivesse o tempo passado, não tinha como a gente estudar o que aconteceu, né? Então, é importante porque a história estuda os acontecimentos dos tempos anteriores. Daqui a uns anos, as pessoas estarão estudando sobre essa pandemia que está acontecendo agora, em 2020. Então, a história, ela estuda e vai contar, né? O que aconteceu aqui em 2020. Então, é importante, ó. Primeiro, é importante porque a história estuda os acontecimentos dos tempos anteriores. E é muito importante, gente, estudar os nossos passados. Porque a gente consegue entender por que as coisas são assim hoje, tá? A gente, por exemplo, a gente consegue entender que o Brasil tem várias culturas quando a gente estuda a formação do Brasil, que aconteceu lá no passado. Que a gente entende, quando os portugueses chegaram aqui, já tem uns índios. Aí, já misturou com a cultura indígena. E a gente entende que os negros vieram da África, que a gente já mistura com a cultura africana. Então, pra gente entender que existem várias culturas hoje, nós precisamos estudar o que aconteceu lá atrás, tá? É muito importante estudar a história, gente. Muito importante mesmo. Segundo, David, lê pra mim o segundo, meu amor. David? Nicolas? Tá ouvindo a tia, Nicolas? Oi. Lê pra tia o segundo. O que você entende por tempo histórico? Vamos lá, gente. Aqui ele trouxe uma questão bem legal. Ele está falando sobre tempo histórico. O que é um tempo histórico? Gente, o tempo histórico é aquele tempo que mostra as mudanças. É aquele tempo que a gente estuda sobre as mudanças de uma sociedade. Então, pra mim entender como essa sociedade chegou até onde está hoje, como essa sociedade é hoje, quando eu estudo o tempo histórico que ela passou. Quando eu estudo as mudanças que essa sociedade viveu. Então, o tempo histórico, ele mostra o processo de mudanças de uma sociedade. Tá? Ele vai mostrar que antigamente as pessoas viviam assim, com o passar do tempo, com a chegada da tecnologia. Hoje, nós podemos estudar através de um computador, através de um celular. Então, esse tempo histórico, ele mostra qual foi a história que essa sociedade passou até chegar aqui. Oi. Vamos lá. Então, o tempo histórico, né? Ele mostra o processo de mudanças de uma sociedade. ao longo do tempo. Não esqueçam de colocar a letra maiúscula no início de frase, ponto final no final, tá? Da frase. Não esqueçam disso. Deixa eu até aumentar um pouquinho pra ficar melhor pra vocês escreverem. Já, já a gente vai esquecer aqui. Posso beber água? Oi? Posso beber água? Pode, vale ligeiro, meu amor. Poder. ... ... ...